Gente, os estúdios JSP de mixagem de CDC LP está aqui para gravar o último LP dessas gravações que vem fazendo desde o dia 21 de abril com o primeiro LP que foi o Gonzagão de Fia Pavi com a música de Olho no Cano de Guedo é isso aí gente, vamos fazer a gravação do último LP mas não do último vídeo o último vídeo vai ser daqui a uns dois dias que vamos fazer um especial com todos os LPs que viemos gravando todo esse tempo uma montagem de poucos minutos cada um com um pedacinho da faixa que nós vamos mostrar mas agora para gravar o último LP nós vamos gravar o Luiz Gonzaga e meu pai com a segunda faixa do lado B desse LP que é Sorriso Cativante do Luiz Gonzaga, cantor ela foi composta por Dominguinho Vianastácia é isso aí gente, vamos mostrar a capa oferecimento Batata do Jair Zediscos, RCA Vitor Batata do Jair Zediscos, é isso aí a capa do Luiz Gonzaga é eu e meu pai vamos gravar a segunda faixa do lado B desse LP que é Sorriso Cativante quando eu chego no meu rancho vejo a minha moreninha de sorriso cativante eu sacudo a poeira da estrada e os contratos da vida deixo em lugar constante minha paixada e dentro essa moreninha é meu calmante minha paixada e dentro essa moreninha é meu calmante troço gostoso é o amor, coisa gostosa é querer bem é uma fogueira beijosa e a pintura da fogueira só faz bem quando eu chego perto da moreninha quando eu chego perto da moreninha eu fico que eu pego fogo também quando eu chego perto da moreninha quando eu chego no meu rancho vejo a minha moreninha de sorriso cativante eu sacudo a poeira da estrada e os contratos da vida deixo em lugar constante minha paixada e dentro essa moreninha é meu calmante minha paixada e dentro essa moreninha é meu calmante troço gostoso é o amor, coisa gostosa é querer bem é uma fogueira beijosa e a pintura da fogueira só faz bem quando eu chego perto da moreninha eu sinto que eu pego fogo também quando eu chego perto da moreninha eu sinto que eu pego fogo também Amém.